Só, tipo, eu queria dizer pra vocês, eu queria aqui me abrir, contar um segredo. Isso aqui não é chroma key, eu estou realmente no meio desta selva. Porque agora com essas coisas tudo online, eu venho cada dia um falando assim Nossa, dá pra pôr o fundo verde, dá pra pôr o fundo que a gente quiser. Então no meu caso é fundo real, vocês podem, se você quiser, eu posso ir ali arrancar uma prantinha pra vocês verem que é real. Vocês vão escutar cigarra e tal, todo bicho vindo, gente me chamando, porque eu tô tentando ter calma. Ó lá, ó lá. Tô vindo? Sabe a cidade interior, que as Nuanas saem tudo pra fora na calçada pra conversar no final de tarde? É tipo esse espaço aí. É essa raça aí que eu não sei o que que é. Bom, gente, então vamos lá. Vídeo de decoração. Todo mundo tá vendo aqui essa casa que estou, porque vocês consomem bastante internet. Quem tá no Instagram tá vendo os stories. Aí eu tô dando um pedacinho. Eu não vou dar o look da casa inteiro. Mas aí me pediram pra falar de decoração. Achei legal, já que é um canal que fala de lifestyle, já que tem tanta matéria de lifestyle, de decoração lá no site que vocês não frequentam. Eu sei muito bem. Já eu vou falar aqui pra jogar na cara mesmo. Isso não se ensina, mas você, na verdade, afina o olhar. É como a moda, é como a beleza, estética. A gente vai afinando o olhar pra certas coisas. Enquanto você não conhece, você não tem acesso, você não repara naquilo. A partir do momento que você começa a ter acesso, você começa a enxergar as coisas por um outro ângulo, estimulado ou não pelo mundo que você vive, pelo seu parceiro, parceiro ou sei lá o quê. No meu caso foi o Air, na verdade. Eu tinha um toque pra coisa de limpeza, organização e execução. Mas eu não tinha tanto detalhe assim, não me apegava a tanto detalhe de decoração. O Air, por exemplo, ele fica loucubrando, ele fica olhando, ele gosta. Eu não, eu sou já mais prática. Eu gosto de ir direto no ponto. Se eu tô precisando de uma mesa, eu vou escolher aquela mesa. Se eu tô num lugar escolhendo objeto, eu só sei se eu gosto ou não gosto, se combina com a minha casa. O meu jeito é esse. O dele é mais aquela coisa de se inspirar. O que eu dou dica pra essas pessoas? Essas fotos que estão passando aqui, são fotos que a gente separou no Pinterest, numa pasta, pra vocês irem apurando o olhar. Então assim, vou mudar de casa. Você vem prática, como sempre. Quero minha casa super decorada, vou dar uma olhada em tudo. Então você vai pegar todas as revistas de decoração, ou entrar nos sites de decoração e começa a fuçar, fuçar, fuçar. Isso ou vai bagunçar a sua cabeça, ou vai ajudar. Então assim, pra ser a mais ajuda do que atrapalhar, pra mais ajudar do que atrapalhar, você tem que optar. Eu gosto desse estilo. Dentro de tudo aquilo que você viu, você fica olhando. Ai, vou mudar de casa, eu gosto desse... Não é casa de celebridade, tá gente? Casa de celebridade, na maioria das vezes que muita gente consome, são casas montadas por arquiteto, ou às vezes a pessoa não tá nem aí. Aí você chega e a casa é muito trash. Eu já fui em casa de arquiteto, que tipo, choquei. Passei a não admirar. Mas cada um tem o seu. Então não necessariamente a manicure que faz a unha pra você, faz a dela bem, ou pra família dela bem. Não o arquiteto que desenha bem pra você pode ter a casa. Então é muito do consumo. Se você consome bem, é diferente você trabalhar com aquilo, ou não. O que vocês têm que olhar? Ah tá, o meu estilo é o estilo, sei lá, industrial. Esse é o meu estilo. O nosso estilo aqui é meio industrial. Então eu vou pra essa pegada. O meu estilo é mais colonial, é mais uma coisa rococó. Eu vou por aquele lado. É a mesma coisa que roupa. A regra é mais ou menos a mesma. Não misturar se não souber fazer. Ah, eu quero dar uma de moderno. Sei lá, eu vou por uns objetos assim, uns objetos assim. Aí já ferrou se você tá tentando, tipo, causar. Se você não sabe fazer, não tem o tato pra aquilo, tem gente que mistura muito bem. Tem gente que não mistura bem. Então você tem que ver em qual parte, qual lado você fica. Se você é do time que não mistura bem, não se meta a fazer isso. Que vai ser cagada e vai ser coisa que você vai ter e depois vai se arrepender de ter comprado. Então é o seguinte, pegou. Ah, meu estilo é industrial. O que eu vou olhar dentro disso? Vai pesquisando, vai olhando as referências, vai separando em uma pastinha, vai tirando foto, print da tela, o que você quiser. E toda vez que você sair pra um lugar de decoração, você foca naquilo. Não dispersa. Se você descobriu que o seu estilo é aquele, foca naquilo. E não vai forçado. Tipo, sabe assim, entra numa loja e vai o vendedor ficar lá no 7.1 pra você e você fica entrando. Ah, tá bom, eu vou levar. Não. Então vai dentro do seu, do que você acha que fica bom pra você. E não fica muito querendo causar isso que você não sabe. E aí ao longo do tempo, vai passando aquilo, você vai se apurando mais. Você vai percebendo e vai aprimorando o seu gosto e assim por diante. Isso é a primeira coisa que eu olho e vejo que tem um monte de erros nas pessoas. O que vocês tem que ver é isso. Não adianta chamar, tem uma puta grana e vou mudar pra uma casa nova, quero um apartamento novo, chama o arquiteto. Aí o arquiteto vai, compra tudo maravilhoso, do mais caro ao mais barato, normalmente é sempre mais caro. Mas assim, ele vai pôr tudo do bom e do melhor. Mas nem sempre aquilo tem a ver com você. Até o livro em cima da mesa, ele vai colocar pra você o vaso e tal. Então tem que ver se você realmente gosta ou não. Não adianta ter aquele livro lá que você nem quer saber de nada, você colocou porque viu que é cool na casa de sei lá quem. Aqui na minha casa, por exemplo, que vocês falam tanto, eu vou pôr nesse vídeo algumas fotos lindas que o Air tira, aliás. Então assim, eu tenho desde livro da Louis Vuitton, que realmente a gente vai na loja e acha lindo e vem numa caixa toda especial, toda linda, maravilhosa. Até um livrinho que a gente achou num antiquário num lugar X. Tem uma cabeça preta, que é essa que tá passando aqui agora que eu vou inserir a foto. É uma cabeça preta de um antiquário, de vidro, linda, que a gente põe em cima dos livros. Não necessariamente, eu nem sei de quem fez aquilo. Eu não sei de onde é, mas é bonito. Eu não vou comprar só porque é assinado. Eu vou comprar porque é bonito e eu achei bonito pra minha casa. A obra de arte X, por que eu não compro muita obra de arte contemporânea, moderna, super moderna? Porque eu não sou assim, porque aqui em casa tem várias obras de artistas mais modernos, mais contemporâneos, mas não tem certas coisas que custam carérrimo e é de fulano, ciclano, beltano, que seria, nossa, olha, ela tem uma obra X na casa dela. Se eu não gosto, o que adianta? Então tem muitas dessas coisas que, às vezes, a pessoa é meio deslumbrada e quer pôr uma coisa cara na casa dela, que é igualzinho moda. Então o barato pode ser bonito e o caro pode ser feio. Então não necessariamente, se você tem dinheiro, você pode comprar tudo. Ok, mas o tudo pra você vai ficar bonito na tua casa? Precisa daquilo caríssimo? Se tem uma coisa mais barata, você não pode comprar só porque não é da marca XYZ? Tem marcas que a gente realmente gosta, que são sofás, as coisas de fora. São marcas italianas, que eu acho que são maravilhosas, realmente fazem a diferença numa casa. Então marcas italianas pra móveis externos, pra móveis sofás de sala, de sala principal. Didon, que é uma marca alemã de móveis de piscina, que são aqueles trançados que todo mundo... Então vocês têm que saber o início, né? Tem várias cópias, mas tem o original. É igualzinho a moda também. Ao invés de comprar uma réplica idêntica de uma marca, que eu sei que não é não pela marca, é porque vai arrebentar, porque não é a mesma coisa, é muito mais barato. Mas, por exemplo, eu tenho móveis externos, que são originais e são italianos, e esses móveis aqui, estão aqui, ó, assim, ao sereno. E eu realmente tenho capa, cobre tudo, uma capa normal, que poderia num temporal acabar com esses móveis. Esses móveis continuam aqui. Então tem tecido, tem tudo, mas são do tecido bom, é a marca original, e realmente eles funcionam. Porque imagina que é feito pra Europa, que o capa, querido, eles não querem saber. Se o móvel é pra ficar na rua, é pra ficar na rua. Se tá escrito lá que ele vai comprar, que aquilo toma chuva, vai tomar chuva e vai ter que durar. Senão eles têm que dar garantia. Essa é a diferença de uma marca original pra uma marca que faz uma réplica. Isso é a primeira coisa. Essa história de, ao longo do tempo, você montar a sua casa comprando as coisas que realmente fazem sentido pra você. Então, se você tá viajando numa viagem, não é pensando no que os seus amigos vão achar, se é assinado ou não. Ok, eu vou comprar, eu passei num lugar lindo, vi um antiquário lindo, vi um vasinho lindo. Comprei, acabou. Vai ficar em algum lugar da minha casa. Do mesmo jeito que eu posso chegar no cristal bacará maravilhoso, chiquérrimo, e ter um cristal bacará, porque eu sei que o cristal bacará realmente é maravilhoso. Vocês entendem que é o high-low dentro de uma casa? Aqui, eu tenho... São panos de prato que a gente comprou viajando num lugar que tava numa loja de coração super bonitinha. Tinha um pano de prato lindos. Quer dizer, tipo, eu não consigo usar isso de pano de prato, parece um quadro. E aí a gente enquadrou, virou um quadro lindo, que faz estilo, tem estilo com a casa. E isso é ao longo dos anos. Não é que do nada a sua casa vai ficar montada lá, pronto. A dica, eu vou falar de decoração aqui, vou mostrar mais pra vocês, vou falar de imóveis e tal, mas o que eu tô dando aqui é um basicão. O básico da decoração, pra você começar, pra você se inspirar, e pra você ter a consciência de que tem uma lógica no seu raciocínio, na cabeça de qualquer pessoa. Tem a lógica de se vestir, tem a lógica de decorar uma casa, porque se você ficar enlouquecido olhando pra tudo quanto é lado... Aí eu quero uma casa igual da minha amiga, que eu fui, nossa! Aí você vai pra casa de torta... Aí eu quero uma casa igual dela, porque é linda! Cada casa tem a energia daquela pessoa, ponto. E a sua, qual é? Você já parou pra pensar? Aproveita a quarentena agora, querida! Para e pensa o que você gosta, do jeito que você gosta. Começa a fotografar quem tá projetando uma casa, quem tá planejando uma casa. Não entrega só na mão de arquiteto, deixa ele te ajudar, deixa ele abrir os seus olhos pras coisas, mas saiba do que você quer. Tenha em mente o que você quer. Faça uma coisa de referência, uma pastinha. É uma delícia quando você vai montar uma casa. Tem uma, como dizia, né? Começa, a pasta organizacional. Eu era dessas. Então você tem uma pastinha que você vai guardando as referências, as coisas que você vai comprando pra aquela casa, você já sabe mais ou menos. É mais ou menos isso que vocês têm que entender. Assim, ai não, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um bom gosto, eu quero comprar umas coisinhas mais bonitinhas. Eu, pra mim, assim, de loja, por exemplo, loja nacional que copia, eles têm a licença pra franquear, pra copiar, às vezes eles põem assinatura, tipo, luminária, tarará, da Cartel, por exemplo. Que a Cartel é uma marca que faz os acrílicos, as coisas do Philip Stark, de plástico, aquelas coisas que vocês veem em jardim, normalmente é plástico injetado, não sei o que é aquilo. Só sei que eles fazem essas coisas de acrílico. A Tokstok é uma empresa que eu vejo que tudo que eu vejo nos lugares quando eu tô viajando, eles pegam as coisinhas que são mais, assim, fáceis, né, de vender e copiam. Copiam, não. Têm a licença e fazem a réplica. E aí é muito mais barato. Assim, por exemplo, você quer ter uma referência de alguma coisa e não sabe por onde começar, a Tokstok é a Zara da decoração. Pra mim, tá, Fabiola? Vocês podem falar, ah, a Tokstok te pagou, não me pagou. Querida, a Zara também não me paga, mas tô falando aqui pra vocês, dividindo com vocês. Não quer também não dividir mais nada. Pra mim, a Tokstok, ela democratiza a decoração, assim como a Zara democratiza a moda e assim por diante. Agora, a bola da vez é a democratização, é a coisa em massa e o consumo de moda. Mas já já pode ser decoração. Então, mas a gente tá falando aqui de coisas que dão acesso às pessoas que não podem gastar muito. A Tokstok é uma loja que se você andar lá dentro, você consegue ver coisas lindas, coisas atuais, modernas, e eles traduzem a coisa internacional. A coisa nacional, internacional e o que tá despontando. E o que eu acho muito legal é que eles pegam pessoas, designers novos, jovens brasileiros e põem lá pra vender. Isso eu acho bem bacana. As coisas que estão lá são as coisas que você vê nas revistas de decoração hoje em dia. Então, eles conseguem traduzir isso e democratizar um pouco no valor, óbvio que é caro, mas assim, é menos caro de você comprar numa loja de decoração carérrima. Tem a referência por ali, consegue sua referência, tem os móveis um pouco mais baratos se você veja a longo prazo, se as coisas são boas e você não vai ficar gastando toda hora pra arrumar aquilo. E aí, uma peça ou outra, você vai comprando nessas feirinhas. Em São Paulo tem várias feiras maravilhosas. Feira do Bixiga de domingo, feira do Benedito Caliço de sábado, que tem um monte de antiquário legal, também tem lixo pra caramba, né, gente? Mas tem que ver direitinho. Saber também, ir em feira de antiquário, ir em antiquário é o típico lugar que você pode fazer uma merda desgraçada. Você pode comprar coisa... Ai, que legal isso! Você compra, você já desfocou, já ferrou, não era nada daquilo que você tava procurando, você já se enlouqueceu. Então, é uma coisinha ou outra, é uma pecinha ou outra. Você não vai resolver os problemas na sua casa. Aí, se vocês quiserem, depois a gente vai pra... A gente faz assim, ó. Eu faço esse primeiro batidão. E aí, depois eu vou decupando pra vocês. Então, a gente fala, decorando o banheiro, decorando a cozinha. Não decorando, mas as coisas que você tem em cada ambiente desse. Então, eu tenho... Tudo que tem que ter pra você receber as pessoas, pra você ter um dia a dia gostosinho no banheiro, tal, na cozinha, em todos os lugares, entendeu? O tipo de toalha, a gente vai por lugar, acho que mais fácil do que o geral. Tá bom? Então, pro começo, tá ótimo. As referências passaram aqui. E aí, o que vocês quiserem perguntando, pode falando aqui, que a gente vai tentando fazer o máximo que pode, tá bom? Dentro das possibilidades. Cadê minha plaquinha 100 mil? Então, é isso, gente. Isso tudo é brincadeira, tá? Mas pode levar a sério, se vocês quiserem também. Então, é isso. Um beijo, tchau. Ai, gente, começou com mosquitinho agora. Pensa. A única coisa que me incomoda na natureza é ser uns insetos, gente. Adoro a natureza, odeio os insetos. Nossa, agora é a hora, ó. Eles atravessam bem em cima da minha casa, todo dia. E aí fica esse griteiro, menina. Mó louca, fica gritando. Ó lá, vou ter que esperar. Teia de aranha e tal. Aí, gente. Acho que eu não sei se eu vou continuar aqui, não, essa hora. Tá, aí é o seguinte. Meu Deus, cala a boca, menina. Não necessariamente o Caio, bichão. Ó lá, a Pit também continua a latir. Só troca o lugar, gente. A campainha toca lá e a Twig e a Pit latem. Aqui, ela vê alguma coisa diferente, aí ela late ali. Então, é igual. E aí Aplausos